Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse cabelo aqui já tá disponível agora com 3200 cópias, beleza, é o cabelo da Rihanna galera, quem conhece a Rihanna é aquela cantora lá, galera, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais galera, o like é de graça, galera incentivo tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, galera galera, e se você quiser virar membro aí com 1,99 você já vai tá ajudando o canal aí, e eu agradeço demais também galera, e tem uma nova função aí galera, hypar o vídeo galera, se aparecer pra você aí, você hypar, também agradeço galera, mas é só pra algumas pessoas que aparecem essa função nova, o YouTube está testando ainda, beleza, e se você for novo aí, te convido a se inscrever aqui no canal galera, se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, porque eu tô falando pra você fazer isso, porque se você fizer isso, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, e ele vai mandar os próximos vídeos pra você, beleza, e além de fazer isso, você vai tá ajudando o canal também, beleza galera, pessoal, aqui é o seguinte, pra pegar esse cabelo, é nesse mapa, mas você tem que tá nesse grupo aqui, senão você não consegue entrar no mapa, beleza, eu vou tá explicando o negócio que tem que tá fazendo aqui, daqui a pouco galera, daqui a pouco eu vou tá explicando, beleza, ó, o cabelo tá aqui ó, beleza, tá aqui, e aqui, e aqui estão as missão, você precisa de 160 mil ali, de dinheiro, você precisa pegar um item legendário, já tem aqui na bolsa, então já contou, um item comum, um item épico, quatro itens incomuns, um e completar um raro item, galera, esse aí é fácil, é só você vir aqui ó, e ficar rodando aqui galera, vai tá caindo os itens aí, e aí galera, você vai pegar aqui ó, ó, é, acho que é aqui, se eu não me engano, aí você vai colocar ele na bolsa, e aqui vai tá a sua bolsa, beleza, e aqui os itens que você não precisar, você pode tá excluindo, para tá vendendo galera, os itens aqui, pra você estar conseguindo dinheiro, deixa eu vender um aqui, deixa eu ver um aqui, aqui ó, esse aqui ó, ó, vou vender aqui, aí você clica aqui no lixo, e vende, aí você vai tá ganhando dinheiro ali, beleza galera, galera, você vai vendendo aí, beleza, galera, aqui tem um seguinte, eu vou tá mostrando pra vocês, o cabelo tá disponível ali, vocês tão vendo né, ele vai sumir agora, fica vendo, porque galera, esse cabelo não saiu ainda, mas se você mudar a hora, ele vai ficar disponível pra vocês, ó, tá vendo que ele vai sair daqui dois dias e 22 horas, agora, mas você pode estar mudando a hora ali, e já tá conseguindo ganhar esse item, como os outros itens aqui também, que eu trouxe aqui ó, essa bolsa que eu já tinha trazido, e ainda tem cópia aí ó, agora já saiu normal, beleza, então como que faz aqui pra mim, tá conseguindo ver o item já, eu vou mostrar pra vocês agora aqui, beleza, deixa eu colocar aqui na tela, tá aí galera, vocês tão vendo, eu tô aqui, data e hora no PC, se você quiser pesquisar ali na barra de pesquisa, data e hora, você vai cair aqui, nessa página, aqui você vai desativar aqui, automático, vai clicar aqui ó, alterar, beleza, data e hora manualmente, aqui galera, eu coloquei dia 30, dia 30, porque é o dia ali, a frente, e aqui, você coloca alterar, agora galera, nós vai voltar lá para o jogo, vocês vão ver que o item vai estar aparecendo, beleza, agora vocês vão clicar aqui, e ele aparece, então, você vai ter que mudar a data de dia 30, pra ele tá aparecendo, beleza, aí você pode estar clicando aqui, completando as missão, e tá resgatando o item aí, beleza, primeiro aqui todo mundo, todo mundo fez isso aqui, eu já trouxe aí o pessoal que atou adiantado aí, beleza, Beleza, então galera, é isso que vocês tem que fazer aí, se vocês tem interesse nesse cabelo aí, um cabelo bonito galera, eu achei bonito aí, beleza, se eu fosse menina, eu tentaria pegar ele, eu pego os cabelos aí, mas é mais fácil galera, esse aqui, acho que eu não vou tentar não, não é difícil galera, é só juntar o dinheiro aqui, não é difícil, vocês vê que já tá completado aqui pra mim, que eu já tenho os itens aqui, na bolsa aqui, né, então não é difícil não galera, quem quiser tentar aí, pegar o item aí, vai ter que fazer esse espaço aí, de mudar a hora, beleza galera, eu vou tá deixando todos os links aí galera, na descrição do vídeo, pra quem quiser tentar pegar, só vai lá e muda a hora lá, coloca dia 30 ali, você vai mudar o dia, quer dizer né, muda o dia, hoje dia 26, você coloca dia 30, e vai tá aparecendo o item, aí você pode tá fazendo a missão do item, tá resgatando o item, primeiro que todo mundo, beleza galera, então é isso, vou tá deixando todos os links aí, na descrição do vídeo, pra quem quiser tentar pegar esse item, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!